E agora vamos falar de diversão. Vamos sim, pra você que está contando os dias e as horas, principalmente aí pra Festa do Pinhão, uma das maiores festas do Brasil, uma das mais populares inclusive, você vai acompanhar agora uma agenda das principais atrações. E o Diane, e este ano... São muitas atrações. São muitas as atrações, veja aí. Veja as atrações que a Festa do Pinhão preparou pra você. Sexta-feira, dia 20, show com Naldo Bene. Bruni Barreto Só pra Contrariar e Pacwa Sábado 21, Zé Ramalho Nenhum de nós Papas da Língua Dia 22, o domingo é da família, com Anima Azul Larissa Manuela E MC Gui Quarta-feira 25, Marcos Ibellucci Henrique Diego Anitta E César Menotti e Fabiano Quinta-feira 26, Nati Ruth Reação em Cadeia Sexta-feira 27, Vitor e Léo Jadze Jackson Lucas Lucco Tiana Dias Sábado 28, Henrique Juliano No último domingo 29, show Cabaré com Leonardo e Eduardo Costa Só espera um dia Chega a minha vez